Oi, pessoal! Hoje foi bem corrido, então por isso que eu tô postando hoje à noite, fazendo a nossa leitura de Atos. Então, hoje nós vamos ler Atos 4. Também é bem curtinho, então vai ser bem rapidinho. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os tarcedores, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam recolhendo-o ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e as escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arquiram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que sinal notório foi feito por eles. E não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois, não vos podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de quarenta anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito, vindo isto, unânimes. Levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e o povo imaginaram coisas vãs, levantavam-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e outra contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, o seu servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estes a mão para fazer as curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com um grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés os apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação levita natural de Chipre, como tiveste um campo vendendo, trouxe o preço, e depositou aos pés do apóstolo. Então, esse é o capítulo 4 de Atos. E amanhã a gente vai estar lendo o capítulo 5 juntos. Deus abençoe.